Está aqui o companheiro que veio, quando vamos fazer de uma escolha para as pré-candidaturas, então ficou que o nome ia lá do Arginho. Naturalmente, nós acolhíamos o nome que fosse indicado e estamos felizes, porque temos um parceiro já com uma história aqui no município. Enfim, gente, não vou delongar, dizer que nós estamos aqui hoje nos apresentando para uma pré-campanha, que já está começando essa pré-campanha, que virá depois o momento certo da campanha. Mas fizemos uma apresentação para a sociedade santaritense dos pré-candidatos, como também sou um pré-candidato, preciso confirmar isso para vocês, sou um pré-candidato, e a gente quer uma continuidade, porque até então a gente entende de um processo quando você está dentro dele. E vejo hoje que talvez Santa Rita tenha perdido por não ter tido continuidade. Não é porque a gente vai para esse processo, não, mas é exatamente o conhecimento. Imagina um médico começando um curso de medicina quando ele concluísse o curso. O quanto ele está preparado é dentro desse processo. Um advogado que estivesse começando o teu curso de direito com o conhecimento quando ele termina o curso. Eu não precisava nem de fazer prova de OAB, né? Então eu tenho certeza que quando você termina, você está aí preparado para começar, tá? E fica aqui um abraço carinhoso a cada um de vocês que estão no sol, alguns em pés, né? O tempo foi generoso, porque é agora há pouco que abriu esse sol, tá? Um clima muito bom, tá? E aí, bênção de Deus e que Deus abençoe e dê saúde a cada um de vocês, tá? E fique aqui muito, muito, mesmo um abraço carinhoso, respeitoso a vocês. Vamos juntos! Ninguém é melhor do que ninguém. Não temos que falar de política no momento. Nós vamos sim prepararmos para o momento que vem. E eu tenho certeza que cada um tem muito para falar da sua capacidade. Nós temos que mostrar o nosso caminho, porque não vamos jogar pedras. E é assim que nós vamos construir e continuar com esse futuro. Um abraço, muito obrigado e que Deus nos abençoe. É esse foi o prefeito Carlos Tadeu buscando a reenção em Santa Rita da Uruguaia. Precisa de mais quatro anos de Carlos Tadeu para continuar avançando. E o nosso agradecimento a todos os presentes. O nosso muito obrigado também ao pessoal aqui do dispositivo, cabeça de autoridades e a todos os presentes. O nosso muito obrigado mais uma vez. Obrigado.